Esse estudo não é nada engraçado E ele é muito importante pra mim Estava triste e desanimado Até que conheci o Doni Tanto que ele vai te fazer tocar feliz Tanto que ele vai te fazer tocar feliz diversas Não precisa saber nada Faça a inscrição, bora estudar Vai receber muitas sacadas E o violão vai falar 3.3 vai te fazer tocar feliz 3.3 vai te fazer tocar feliz diversas Para mim foi muito importante E resolvi compartilhar com vocês Em 30 dias sair da escuridão 3.3 relâmpago e o Doni 3.3 vai te fazer tocar feliz 3.3 vai te fazer tocar feliz 1.4.3 vai te fazer tocar feliz 1.4.5 pra iniciar 1.4.5 pra iniciar 1.4.5 pra iniciar 1.4.5 pra iniciar 1.5 pra iniciar 1.5 pra iniciar Boa noite a todos, boa noite Lucas que tá na técnica, boa noite Cláudia que tá aqui na técnica também, boa noite pessoal, pessoal dos quatro cantos do país, do Brasil também, pessoal dos Estados Unidos, Uruguai, pessoal de Portugal, meu Deus, tá cada vez mais crescendo essa comunidade e tamo junto, tamo na semana do aquecimento, o aquecimento que tem live de manhã, a live de manhã que é o projeto Acorde, onde a gente toma aquele cafezinho gostoso juntos e eu tô sempre respondendo dúvidas, alinhando o seu estudo, o seu cronograma de estudo pra que você possa estudar certo, da maneira correta e na ordem certa, que é muito importante pra que você não bata a cabeça e saia fora, estudar errado faz com que você desanime, canse, enfim, a live de manhã é o nosso, é a nossa live interativa, é o nosso bate-papo de manhã, às oito e oito de segunda a sexta, essa semana, toda semana que vem também e à noite, às oito e oito também, todos os dias, um conteúdo novo, uma live com um conteúdo diferente, inédito, com uma releitura, com uma sacada, com uma estratégia, pra que você possa evoluir três anos em três meses, de verdade, isso que é o importante, e hoje, 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 prepare aí, violão, afinado, guitarra, papel e caneta na mão, tire print da tela, se ligue, que a sacada hoje é a receita secreta pra liberdade, pra você que tá começando agora, começar a tocar da maneira correta, livre, independente de cifras, claro, entender cifras, entender teoria, faz parte, e faz parte daquela nossa regra, 80 a 20, 80 a 20, 80 a 20, o que que significa, Doni? 80% de prática, 20% de teoria, tem que ter esse equilíbrio, se você estuda só teoria, não vai, trava, e você tem que ter esse equilíbrio, e tem gente que estuda muito, muito, muita teoria, e fica, anos e anos, dependente, de cifras, de pastinhas, não sabendo o que tá fazendo, tocando mecanicamente, e aquela dependência que te deixa você escravo, e não sente a música como arte, não põe o instrumento no peito, tem aquela levada gostosa, aquela pegada, e saber tirar a música de ouvido, saber qual que é o próximo acorde, por que que aquele acorde tá ali, como aprender a entender, por que que o compositor colocou aquele acorde ali, isso que é gostoso, saber o que tá fazendo, pra você também poder fazer releituras, fazer rearmonizações, criar a sua personalidade musical, olha só que gostoso, imagine você recriando, fazendo, criando uma, 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 uma personalidade musical, digamos assim, uma, um perfil, um perfil, que quando você começa a tocar, tem aquele artista que a gente escuta, ah, só o que, primeiro toque, primeiro toque da música, você já sabe o que é, é característico do artista, imagine você compondo, tendo essa liberdade toda, mas pra isso, tem que ter liberdade, não criar dependência teórica, aquela coisa toda, a teoria vai te levar, sim, pro próximo nível, mas você precisa ter um equilíbrio, eu sempre conto a história, uma história, né, que quem não conhece uma pessoa ou outra, que fala assim, ó, eu aprendi a tocar, sem nunca ter tido uma aula, sem nunca ter tido um professor, né, quem nunca viu aquele seu Zé que chega lá na festa, no churrasquinho, naquele encontro de família, e pega o instrumento com o violãozinho debaixo do braço, o seu Zé pode ser um jovem, um rapaz, pode ser um senhor idoso, pode ser qualquer pessoa, que com dois, três acordes, ele toca a noite inteira, e agrada todo mundo, e não sabe nada de teoria, o que é que acontece, ele descobriu padrões, ele entendeu rapidamente, é, graças, a receita, graças a Deus, ele entendeu já de cara a música como arte, só que o seu Zé, que pode ser uma senhora, pode ser uma menina, uma moça, um rapaz, ele pegou essa sacada, e eu vou te passar aqui também, tá, e evoluiu, e chegou aqui, ó, ele consegue tocar um monte de coisa, só que, tem muita coisa que ele não sabe que tá fazendo, e tem muita coisa que ele pula, falta, e esse, essa falta de, tem muita música que ele não consegue tocar, que ele trava, ele disfarra, se engana ali, quem não sabe nada, por quê? Porque o próximo nível precisa, sim, da teoria, entendeu? Então, tudo tem seu equilíbrio, eu conheci os dois lados da moeda, quando eu comecei também, eu comecei, assim, olhando, entendi ali os padrõezinhos, uma batidinha, que com dois, três acordes, não sei se já te falaram isso, mas com dois, três acordes e duas batidas, aí dá pra você tocar dezenas, centenas de música, e quando você aprende ao contrário, quando te carregam de teoria e de aquele peso, aquele fardo pesado de escala, modos gregos, aquela coisa de sustenido, clave de sol, armadura de clave, leitura de partitura, pentagrama, bona, e aquela coisa pesada, onde você não sente a música ainda, faz muita gente, quando eu falo muita gente, ou colocar o instrumento em cima do guarda-roupa, desanimar, parar, vender o instrumento, desanimar do sonho, aquela euforia, que quando você compra o instrumento, você fala, meu Deus, que engraçada, veja a hora, vai lá, compra o instrumento, escolhe a cor, escolhe a capa, compra a palheta, a pastinha, aquela, nossa, vou começar a estudar, a hora que você imagina, chega lá, é outra coisa, e você não vai, não evolui, daqui um mês ou dois, você já está abandonando, porque estuda o quê? Estuda errado, o conteúdo errado, e na ordem errada, pior ainda, e tem gente que fica, tem gente que chega uma hora que apavora, aí não está indo, está desanimado, começa a beliscar na internet, e pula daqui, pula dali, e não vai nem com o professor, não vai nem com a internet, aí eu vou vender esse trem aqui, que eu não tenho dom, aí começa a se culpar, e na verdade, a culpa não é da pessoa, a culpa é da ordem, da forma que você é instruído, o que você estuda, e a ordem que você estuda, pode ser um terror, como conheço pessoas que, de 20 anos de estudo aí, que chegou em mim, aterrorizada, apavorada, como se o instrumento fosse, disse, isso aqui, olha, vou tentar mais uma vez, mas olha, não consigo, já foi traumatizada, há tempos atrás, imagina, métodos atrás, aquela coisa obsoleta, imagina que um livro, um livro faz alguém aprender música, música é arte pura, é som, é pular na água, como eu falo sempre, você não aprende a nadar lendo um livro, você tem que pular na água, você tem que pegar o pincel, pincelar, tocar, sentir o som, vibração, amar o que está fazendo, essa energia que é a arte da música, a arte das artes, ok? E nessa aula, eu tenho dois desafios, dois desafios com você, como é uma matéria muito especial, para mim é uma matéria muito forte, e eu quero, é uma matéria tão forte, que uma das alunas minhas reportou numa aula que a gente fez agora, o Lucas colocou a abertura de um dos alunos também tocando, já compondo, fazendo releitura, e uma das alunas minhas, essa semana agora, ela não compôs essa semana, compôs a música há tempos atrás, usando essa matéria, e uma música linda, que ela, eu amei a música, ela me mostrou, e as pessoas que ouviram a música dela choraram, ela me reportou que as pessoas, os amigos choraram o que ela fez, até inclusive em relação à pandemia, mas ela usou o que eu vou te falar nessa aula agora, e ela, se ela estiver assistindo aqui, depois ela vai comprovar comigo. Então, já comece a anotar as perguntas, e eu vou lançar dois desafios. O desafio é o seguinte, a gente começou essa semana quebrando tudo nesse aquecimento, já com 300, 400, 500 pessoas, aliás, 400, 500 pessoas na live, na live. E o meu desafio é o seguinte, o meu desafio com você, tá? Meu desafio com você, se cada um de nós postarmos, postarmos não, cada um de nós compartilhar. e a gente chegar nessa live, as 700 pessoas, eu e a Cláudia aqui, nós vamos doar uma cesta básica, e a gente vai alimentar uma família essa noite. Vamos compartilhar, vamos aumentar essa comunidade, se você compartilhar, você está ajudando a alimentar uma família, que a gente vai ter 700 pessoas nessa live. A Cláudia é desse lado aí, vai medir. Pode deixar comigo, galera, que eu vou agitar na galera. Então, a partir desse momento agora, duas coisas boas a gente vai fazer. Você vai passar para um amigo, para um parceiro, uma pessoa que você gosta, que ela vai ficar muito feliz em aprender uma sacada dessa, que vai ter PDF de presente, e você vai estar ajudando a alimentar uma família, se a gente bater 700 pessoas nessa live. A gente bateu 500. Se cada um postar para uma pessoa só, vai para mil. Mas não precisa, não. Não precisa chegar a mil, não. Sei que tem gente que talvez não poste, mas acredito que a gente tem gente que vai postar para duas, três, para cinco pessoas. Compartilhar. Tá? Compartilhe. Vamos compartilhar? Compartilhar conhecimento, coisas boas. Exatamente. Compartilhar o bem. É uma live do bem. Live do bem. Vou colocar aqui, ó. Live do bem. Antes de eu entrar com tudo na matéria, antes de eu entrar falando, rasgando, tocando, vamos fazer esse movimento juntos. Vamos dormir hoje pensando que a gente vai alimentar uma família. Vamos chegar nesse desafio. Você desse lado. Tem gente que na outra live estava doando R$ 5, R$ 10, mas essa doação que você fizer vai entrar como parte do complemento para a gente alimentar essa família que a gente, além de estar estudando um conteúdo, evoluindo musicalmente, três anos e três meses, passando para um amigo uma informação boa, a gente vai estar também alimentando uma família. Quem topa esse desafio, digita um. Digita um aí para eu saber e já começar a medir quem que vai compartilhar para ver se a gente vai bater 700 pessoas presentes na live. Deixa eu tomar uma água que eu estou até agitado. E lembrando também, quem não se inscreveu ainda, para a Maratona Dona e Flix, o vídeo aqui está o link, que não pode perder de jeito nenhum que vai gostar. Essa série está poderosa. Isso aí, eu já compartilhei. Olha aqui, está. Galera está digitando um pouquinho. Está show. Isso aí. Olha que legal. Vamos bater 700 pessoas na live. Olha que legal, Vitor. Show de bola. Olha, e agora, conforme vocês forem compartilhando, digita compartilhado, 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 que eu quero ver na tela. Mais dois minutinhos para eu começar. E eu quero ver a ação, a ação de vocês, para a gente chegar nesses 700 pessoas e a gente alimentar uma família. Quem quiser, igual fizeram aí, R$5, R$10, R$2, o que seja, a gente vai colocar como complemento para alimentar essa família também. Vamos fazer o bem. A live do bem, como a Cláudia colocou aqui. A live do bem. Está ok? Olha lá, compartilhado, compartilhado. Estou só lendo aqui, olha. Mais um compartilhado. Compartilhei no Whats. Show. Compartilhado. Está subindo aí, olha. O Lucas, que tem aí a métrica. Compartilhado com dois amigos. Compartilhado. Quem compartilhar com dois... Compartilhado com cinco. Quem compartilhar com dois ou três, digita também. Compartilhado com dois. Compartilhado com três. Vamos ver o que vai acontecer. Compartilhado. Show, gente. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou chamar de novo você, Cláudia e Lucas, para passar essas informações. E eu já vou dar o start aqui na aula. Como sempre, eu entro com uma clareza para você entender de como que as pessoas usam essa... Essa receita secreta. Essa receita secreta para você se libertar das cifras. Depois o Lucas dá um feedback que eu não vejo números aqui. Quando eu vejo essa galera agitada aqui, eu entro no êxtase. Quero chegar nesse número aqui e quero ter aí uma família que a gente alimente uma família essa noite. A gente durma feliz com o conteúdo desse e com uma família alimentada. Então, é com vocês agora. Tá bom? Show! Pode entrar. Show! Compartilhei com toda a família. Vamos lá. Então, tá. O que acontece? A gente vai entender aqui como que acontecem as progressões de acordes. A gente vai entender como que funciona um vocabulário mais usado em todos os estilos musicais. essa sacada dos estilos musicais é para todo mundo. Quem está começando agora do zero, quem já toca e quem já está lá em cima, que a gente já está já está no nível mais avançado, vai gostar também lá no finalzinho. Então, eu sempre preparo a live para a galerinha que está começando do zero, que eu honro para o pessoal intermediário, e para a galera que é avançada. Tá bom? Então, nós vamos dividir aqui em três partes. Que é formação de acorde. Eu vou até repetir isso aqui para você entender como que é essa combinação de som. Depois, eu vou para a formação do campo harmônico. Pô! Existe a nota musical. Quando você combina notas musicais, você faz acordes. quando você combina os acordes, você tem campo harmônico. Tá? E dentro do campo harmônico, o compositor vai lá e escolhe determinados acordes que soam bem. E esses acordes que eu vou te passar, que é uma coleção que eu separei para você, que são as cadências. e você vai entender essas cadências, essas estruturas para que você possa se livrar das cifras. É onde o seu Zé, que é meu personagem, vai lá e quebra tudo. Tá? Não que o seu Zé não tenha que estudar. Ele tem que estudar. Ele descobriu uma peça do quebra-cabeça. E eu quero que você descubra todas as peças, para que você evolua rápido. Tá bom? Então vamos lá em formação do acorde. Estou vendo aqui, 2, 6, 4. Aí, ó. Isso aí. Vai me deixando atualizado. Formação do acorde é o seguinte. Todo acorde, coloque isso na cabeça, é formado por 3 sons. A princípio, basicamente, tá? Claro que existem acordes com mais notas, com nona, com sexta, com sétima, mas são extensões. Mas, basicamente, a primeira nota, a terceira e a quinta nota do acorde, você pega e escreve em uma escala. faça isso num caderno como teste. Escreve qualquer escala que você quiser como teste, tá? Porque tem umas regrinhas que entram, um sustenido aqui e um bemol ali. Mas, por enquanto, entenda que intervalo de terças é o que faz formar os acordes, tanto os maiores quanto os acordes menores. Qual que é a diferença do acorde maior e menor? Pense assim, o acorde maior é mais alegre, o acorde menor é mais triste. Na prática, na prática, um ré maior, por exemplo, um ré menor, é mais alegre, um ré menor. Então, já de cara, você pode escolher uma tonalidade maior para criar uma música mais alegre e uma tonalidade menor para criar uma música mais melancólica. É regra? Não, porque não existe regra. Posso inverter? Pode. Pode inverter. Posso fazer uma música alegre com tonalidade menor? Pode. Por que não? Só que não é de uso, porque é bem melancólico mesmo a sonoridade menor. mas tudo pode acontecer e você vai ver músicos fazendo isso. Tá ok? É natural. Então, tudo que eu falo aqui é uma maneira rápida, é uma estratégia para você entender como os compositores pensam, como que você pode tirar a música de ouvido mais rápido, como você pode se livrar da cifra, dominar o instrumento, ter uma habilidade boa, gostosa e tocar com total liberdade e pensando sempre artisticamente, falando. Tá ok? Então, eu formei o acorde de dó com dó, mi e sol. se eu... Olha só como é que eu monto um campo harmônico. Aqui eu tenho uma escala formada por notinhas individuais. Se eu pegar a primeira, a terceira e a quinta nota dessa escala, eu tenho a tônica aqui, que é a primeira fundamental, eu formei um acorde de dó maior. Agora, se eu pegar fazer em triângulo aqui para separar, ré, intervalo de terça, um, dois, três, fá, um, dois, três, e lá, eu tenho um ré menor. tá vendo? É o segundo grau da família. Por isso que esses acordes da tonalidade do campo harmônico se atraem, se combinam, porque eles são formados com as mesmas notas da escala. Tá? Se eu fosse formar o acorde de mi, né, eu pegaria aqui, ó, o mi, o sol e o si, sempre pulando três, né, e formaria aqui o mi menor, que é o terceiro grau da família. Tá vendo? Então, por isso, quando eu tô fazendo um acompanhamento dó, ré menor, mi menor, e tal, a pessoa solando ou no violão, ou no sax, ou no teclado, ou na guitarra. Dó, dó, ré, mi, fá, mi, ré, tocando qualquer nota, né, claro que, ou, a pessoa estuda pra fazer um solo, né, será que essa nota aqui fica legal? Então, ela fica trabalhando notas da escala, mas as bases vão combinar, porque o acorde é formado com as notas da escala diatônica, que combina. Eu coloquei o mi menor aqui separado pra não ficar essa bagunça toda igual tá aqui. Mas, ó, mi menor é formado por mi, sol e si. Nossa, Dona, eu tô começando agora, como que eu preciso saber tudo isso? Não, isso aí é só pra você ter uma clareza de que nota é um som sozinho, isolado, igual a corda do violão, nota ré. Que acorde é uma soma sonora, igual forma o ré, ré, fá e lá. O ré aqui ficou menor por causa do intervalo matemático que tem aqui, que você não precisa esquentar a cabeça de jeito nenhum agora. Ficou um ré menor. Se eu pegar e tocar o mi, sol e si, eu formo mi, sol e si. Eu formo o mi menor, ó. Olha aqui, ó. Mi. Corda solto, eu baixo. Aí vem aqui, ó. Apertando a corda lá, lá, astenido, si. Não tem importância que tá fora de ordem, tá? Depois vem o mi aqui de novo, ó. Mi de novo, ó. Ré, restenido, mi, ó. Mi, si, mi. Aí, pra baixo é tudo solto, ó. Sol, si, e mi. Sol, si, mi, sol, si, mi. Foi um acorde de mi menor. Então, se eu fizer qualquer nóis, na escala de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vai combinar com o mi menor também. Se o momento da música eu tiver fazendo um mi menor e tiver tocando algumas notas dessa escala, um solo, por exemplo, uma melodia cantada, o campo harmônico vai bater. O campo harmônico é formado com as notas da escala que é formada o solo. Olha que legal. Então, você tem nota, combinação das notas tocadas simultaneamente, temos os acordes e os acordes combinados, não é combinado aleatoriamente. A gente vê que quando a gente forma acorde com notas de uma escala, igual a essa daqui, a gente tem um campo harmônico personalizado, um campo harmônico, um sistema de sons personalizado. Então, eu sei que dó, mi e sol dá um dó maior, sei que ré, fá e lá dá um ré menor, não muda nunca, todo segundo grau é menor, todo terceiro grau é menor. E que fá, lá, e o dó que está aqui, e dó forma fá maior. Se eu fizer no instrumento e conferir nota por nota, vai dar fá, lá, dó, falado. entendeu? Daí, temos um sistema sonoro, tá? Daí, temos aqui uma estrutura, um sistema de acordes chamado de tonalidade ou de campo harmônico. Ou eu gosto de chamar de família. Tá bom? Quando a gente chega no campo harmônico, na família, na tonalidade, a gente tem o primeiro grau, que é o tom da música, é o mestre, é o principal. Geralmente, olha a sacada, geralmente é o acorde que começa a música. Eu toco uma música, passo por vários acordes aqui, eu vou lá, faço os movimentos harmônicos, deixo a música com tensão, com relaxamento. Geralmente, termina nele. Então, esse acorde é o mais importante. aí vai tendo os acordes que têm um grau de importância maior que os outros. A gente tem aqui o quinto grau sempre, que pode ser com sétimo ou não. Então, uma música que tenha dó maior. se você está tocando uma música em dó e está pensando qual será o próximo acorde, é quase certeza, é quase porque não é regra. O compositor pode mudar de ideia, pode fazer outras sequências que eu vou te mostrar, mas o sol com sétima é o maior candidato que tem a aparecer, ou sim, sétima, talvez. Olha como é que combina. Primeiro grau, tensão, relaxamento. Tensão, prepara e resolve. Descansa. Por exemplo, aquela música. Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu atenção. atenção. Entendeu? Dois acordes e já dá para você trocar um monte de música, não é uma nem duas. Centenas. rock, pop, sertanejo, gospel, entender. E os antigos chamavam, eu falo antigo, mas a galera ainda chama de primeira e segunda. Existia até o método do Tunitinoco, que era fininho, assim, porque, como a música caipira, depois aqui de importância, aqui tem o quarto grau. Chamava de terceira. as músicas de raiz, Tunitinoco, Rio e Léo, Léo Canhoto, Robertinho, tinha muita pessoal que cantava aquelas músicas de raiz mesmo, sertanejo, chamava de primeira, segunda e terceira. E era o disco inteirinho desse jeito, né? Claro, tinha algumas variações, mas, pensando de forma prática, 90%, você pegar as músicas do João Carreira, três acordes, né? Na viola ou no violão, tanto faz. Então, e continua sendo em várias músicas, você pegar muitos rock, muita música de rock, pop, é três acordes. E hoje em dia, às vezes, as pessoas acrescentam acordes a mais. E isso aqui começa a virar cadência, padrões. É o que eu vou te passar como desafio. 21 cadências para que você estude e seu ouvido fique treinado para isso. A cadência funciona como se fosse uma frase. Vou até chamar de vocabulário, de frase, não de solos, é uma coisa. Solo é uma coisa, agora eu vou falar de conjunto de acordes. Então, primeira, segunda e terceira, dá para você quebrar tudo no rock and roll, pop, claro que tem mais coisas, não é só isso, mas resumidamente, isso aqui é harmonia funcional básica. Harmonia, harmonia vem de campo harmônico. Funcional, significa a funcionalidade do acorde. Esse aqui prepara, causa atenção. Nossa, como se fosse uma pergunta. E esse aqui, repouso absoluto, como se fosse uma resposta, um descanso. então se eu estiver compondo uma música, geralmente o compositor vai lá, faz uma linha, faz outra linha, faz uma linha, faz a estrofe. Aí ele coloca lá um dó, escreveu de outra cor, se não é um dó. Um dó, que aí está contando a história, né, começa com um acorde tranquilo. Depois coloca um acorde que causa tensão na parte da letra, que ele estava caminhando por uma estrada e de repente algo aconteceu, eu coloco um acorde que causa uma tensão suspensa. Aí na outra linha ele explica de certa forma que aquilo lá foi não sei o que, não sei o que lá e vai lá com um acorde que descansa. Isso chama-se movimento harmônico. De repente no meio da música ele fica com isso. Ele coloca lá um fá para criar uma outra cena, é como se mudasse de assunto, volta para o sol e resolve no dó. Padrãozão, padrão, padrão. 99% das músicas de determinados estilos são feitas assim. Aí tem o refrão que praticamente não tem quase nada de diferença. Vamos pensar assim no rock e no sertanejo. Porque o rock tem uma certa simplicidade. Tem uma certa simplicidade. Até eu parei aqui para alucinar aqui algumas bandas. Tem banda internacional que usa dois, três acordes. Claro que tem outras bandas que usam quase tudo isso aqui. É natural. É porque tem vertentes. Quem assistiu a live shot viu tanto divertente do rock. Mas eu estou lembrando de algumas coisas de rock. Por exemplo, um skunk tem música que tem dois acordes. Tem músicas bem simplistas mesmo. Então aqui a gente tem o dó, aí tem o sol e termina a música geralmente no tom. Geralmente, isso não é regra. É a primeira sacada que eu estou te passando. Às vezes tem gente que para e fala assim Ah, Dori, tá louco. Eu já vi música que tem ré menor com ni menor tem, tem. Mas se você não entender que a casa tem que ter as paredes, não adianta pensar no telhado porque ele não existe. Se você não entender a estrutura básica, com três acordes se toca milhares de música. E é verdade. Se você pesquisar músicas com três acordes, você consegue achar milhares de músicas. sem brincadeira. Tem muitos artistas. Nossa, só na parte do sertanejo. Ah, mas eu não curto sertanejo. Eu toco rock. Não, eu toco outro estilo, estilo mais folclórico. Vai ter variações, sim. Aí, qual é o próximo acorde? Que a gente começa a entrar, já entra o sexto grau. que é um padrãozão muito usado. Aí, com quatro acordes, aí você vai achar muita coisa mesmo. Tá? Então, isso aqui é só uma introdução. Tá ok? Olha, a galera compartilhou 355 pessoas assistindo, mas pode compartilhar. Show! Opa, e a galera que não compartilhou ou ficou um amigo aí, ó. Então, eu vou explicar rapidinho, muito rápido para a galera que chegou agora através do compartilhamento ou que não sabe da história. Tô fazendo a introdução da live aqui agora, uma live especial e a live de hoje a gente está querendo bater a meta de 700 pessoas e vai depender de você. O que vai acontecer se a gente bater 700 pessoas? Você compartilhando com um amigo, com dois, com três amigos. Estamos com quanto? 355. 355 pessoas. Cada um compartilhar com mais um, a gente bate 700 pessoas. O que nós vamos fazer? A gente vai doar uma cesta básica para alimentar uma família hoje. Tá? Então, vamos aumentar o volume de pessoas dentro dessa comunidade assistindo essa live para bater 700 pessoas. Se a gente bater esse número, eu, eu, Michael Doni, mais Ana Cláudia, a gente vai alimentar uma família hoje, com uma cesta básica. E a galera que quiser, igual na live de ontem, tinha a gente doando 10 reais. 5 reais. O forró, pé de pano, doou aqui 5 reais. Aí, 5 reais. Muito obrigado, pé de pano. Show de bola. E esses 5 reais, 2 reais, 10 reais, do que for, vai de complemento para alimentar essa família de hoje. Tá ok? Galera que quiser, e olha, pessoal compartilhando, quem for compartilhando, mais 30 segundos, 30 segundos aí para eu ver a galera compartilhando, canal da Diário, show, já compartilhei, compartilhado, olha só, Jeff, que mais? Vamos compartilhando, está aumentando. Compartilhei com 5, Zezão, show de bola. É só mandar o link, manda o link, manda o link, fala o motivo. Olha, tem uma live especial para você que gosta de música, para você que talvez não tenha o instrumento ainda, mas só de entender a história que vai ser contada, como é que é possível se compor, como o compositor pensa, já vale a pena. Então, compartilhe com qualquer pessoa que você quiser. a gente batendo essas 700 pessoas, você vai estar ajudando a alimentar uma família hoje. Ok? Então, partimos para a próxima fase. Bom, então, aqui a gente tem o resultado que são as tonalidades. O que eu uso? Algarismos romanos. eu já até falei de tomar uma água aqui com a voz. Algarismo romano, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. Acabei de falar que o primeiro, o mais importante, ele estabelece repouso. Repouso absoluto. O quinto grau causa preparação. Preparação. Então, um prepara e o outro resolve. Por isso que dois acordes já resumem, olha só, resumem a tonalidade inteira. Porque dó, mi, sol forma o acorde de dó, ré, lá, forma o acorde de... Desculpa. Dó, mi, sol forma o acorde de dó, e o sol, si e ré com um acorde... Quer dizer, usou quase todos os acordes da tonalidade inteira. Por isso que só dois acordes já bastam para se compor, para se escrever uma música, para musicar qualquer letra. Na família do ré, a gente tem ré, sol e lá. Uma coisa importante... Nós temos 370. 370, estamos crescendo. Vamos que vamos. O que constrói uma cadência harmônica é o que a gente vai estudar agora, que são essas famílias. Tá? Só seguir meu mapinha aqui. Bom. É... E o resultado é pensar sempre em graus. Primeiro grau, quarto e quinto grau. O que é grau, Doni? É a ordem das notas. Tá? Se fosse assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, também estaria valendo. Tá? Mas alguém na história da música escolheu colocar algarismo romano. Imagina se não foram os romanos. então vamos que vamos. Então eu vou pedir aqui pro Lucas colocar a página quatro, por favor, Lucas, do nosso PDF. olha aqui, a gente tem essas combinações e eu deixei aqui cinco tonalidades pra você trabalhar elas. São doze ao todo, mas o que que acontece? Por que que eu não passei doze? Porque não precisa você esquentar a cabeça com doze tonalidades, sendo que as mais usadas são essas, né? Tem muita música em dó, muita música em sol, muita música em ré, muita música em lá, em mi. Agora, se você quiser tocar uma música em dó sustenido, por exemplo, vai, todo mundo vai ficar com sustenido. Acredite ou não? Acredite ou não? Vou fazer um look aqui no flip chart. Lucas, por favor, só pra explicar. Por quê? Se eu quero tocar uma música em dó sustenido, vai ser todo mundo sustenido aqui, ó. Só colocar sustenido na galera inteira, você subiu de tom. Tá ok? Nossa, existe x, 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 x sustenido? Existe. Mas ninguém, não é comum você tocar uma música, não é comum, não tô falando que não existe. Existe. Tem gente que toca esse tom, mas é mais comum as tonalidades a cinco que eu passei pra você já evoluir. E outra, se for pra mudar meio tonzinho depois que você estiver dominando essa parte, vai ser fácil, fácil. Tá bom? Voltando de novo lá na página quatro, o que que você vai ter que sacar é a primeira cadência. descendo aí, ó, a cadência perfeita, aí estão as tonalidades, e embaixo tá a cadência perfeita. A cadência perfeita é o quinto e o primeiro. Sempre o quinto grau prepara pro primeiro. Sempre o quinto grau prepara pro primeiro. se você quer se livrar da cifra, isso você tem que decorar primeiramente visual escrevendo, escreve. Não tem muita coisa pra se decorar aqui. Escrever, 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 escrever. E depois tocar, 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 tocar pra sentir esse movimento harmônico que eu tô falando. Tá bom? Sempre que você pega um acorde, uma música, você já viu muita gente fazer isso aqui. Tem um programa de TV com Faustão que o cara puxa um tom aí, deixa eu ver. O cara faz Ré, Ré lá, Ré lá, pra ele sentir a tonalidade. Porque quando ele faz o Ré, o Lá, ele sente o tom, a presença sonora da estrutura harmônica. Ele acha o tom da música pra poder cantar. Então, isso aí, pra quem tocava fazendo primeiro, segundo, terceiro, sabe muito bem o que eu tô falando. Então, se eu pegar uma música, a mesma música, ainda me lembro do seu caminho do seu jeito. Não importa o tom. Por isso que eu falo, pense sempre em graus, porque se for o primeiro grau e o quinto, não importa quem tá aqui embaixo. Se for a família do Mi, olha só, se for a família do Mi, vai ser Mi, Fá, Sol, Lá, Si, um sétima. Aí, você vai lá no repertório que é o Carreiro, aí ele vai lá pro cara. Os pagodes que ele tocava, né? Primeiro, segundo, terceiro. Que é 5 e 7, mas tá vendo? A sacada, tá vendo? Não muda, não muda. Você, entendendo isso aqui, você vai se livrar das cifras. Aí, eu não enxerguei lá, nem cheguei lá ainda. Mas eu quero te mostrar que isso aqui é fundamental. Tem gente, eu vou contar uma história rápida. Eu já tive aluno que estudou muitos anos com caminhão de pasta desse tamanho. Ele era tão escravo, tão escravo da partitura que mesmo que se tivesse dois acordes, ele precisava olhar onde é que mudava. então, por isso que às vezes as pessoas me perguntam como que eu sei qual que é o próximo acorde. Primeira dica tá aqui. É o quinto grau, tem grandes chances, tá? Então, se você começar a tocar e analisar as tuas músicas, você já vai começar a acertar na mosca. Já vai ficar bom de ouvido aí. Com certeza, é inevitável isso que eu tô falando. Tá? e a pessoa ela era tão viciada na cifra que eu falava não, pelo amor de Deus, vamos tocar essa música aí. A música tinha dois, tinha três, quatro acordes. E a gente tocava e eu falava não, vai, vamos lá. Sabe quando a pessoa tá correndo e tem aquela torcida lá, vai, 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 vai. E a pessoa não olha, não olha, não olha, que você tá ah, tô entendendo a mudança, senti isso aqui, vai, ah, consegui, comemoramos, falei, nossa, que demais, ela tá tocando sem cifra, tô com a música inteira, estrofe, todas as linhas, refrão, sacou a parada. Aí eu falei, nossa, que demais, ó, fazendo aula, tá? Vamos de novo? Vamos? Mas deixa eu olhar, por favor, olha o tamanho do vício que cria. A pessoa conseguiu entender, conseguiu ouvir, sentir, só que, sabe aquele, é 30 anos tocando errado, 30 anos viciado no papel, dependência visual, a visão ficou em primeiro lugar do que a audição, do que o ouvido. Por isso que honro quem tá começando agora, quem tá, tem, essa pessoa depois, claro, nossa, depois ela se transformou totalmente, até compôs um monte de música, tá? Eu tô falando isso nos primeiros contatos que tive, né? Que eu, não, esquece isso aqui, peguei a cifra da pessoa, falou, tá vendo essa música sua aqui, cifrada? sabe a letra dela? Sei, então, adeus, eu falo, não, pelo amor de Deus, não, você vai sentir a música agora, até agora leu, mas agora você vai sentir a música, então, você verá as combinações dos graus acima, e milhares de música, essa é uma base fundamental, eu tô falando muito nisso, tá? Muito nisso, que eu conheço muita gente, muita, muita gente que toca pensando desse jeito, pensando dessa forma, né? A galera que fala, sou autodidata, tal, tal, autodidata, assim, tem muita gente que, pô, autodidata, mas até que ponto? Tá? até aqui, show de bola, parabéns, mas, uma hora que precisa, sim, estudar teoria, então, a parada é essa daqui, saca, faça esse exercício, toda vez que você fizer, vou fazer o contrário, né? O dó resolve, só com sétima, resolve em dó. 400 pessoas assistindo. 400 pessoas! vai bater, vai bater. Pessoal, a Jone, agradecer a Jone, que ela doou agora também, não, não é obrigado doar, não, não, gente, pelo amor de Deus, quem te quiser, quem te der vontade, independente se é um real, se é 50 centavos, se é cinco, se é dez, dois reais, não importa, é de coração. isso, a gente, além da, a live, a live é uma live do amor, vamos pensar assim, a live do bem, então, a gente está querendo compartilhar com mais pessoas, para atingir o número de 700 pessoas, batendo esse número, a gente vai doar uma cesta básica para uma família, que está precisando, e a gente vai alimentar essa família, e se algumas pessoas estiverem doando, dois, três, quatro, cinco, dez reais, que estão doando aí, a gente vai somar isso aí, a, 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 ajuda aí, a somar, como que você falou? Como se é, agora, opa, meu Deus, você falou que eu falava também. A gente vai ajudar, colocar junto, é, acrescentar mais alguma coisa. Isso, acrescentar alimentos, isso, a gente vai converter isso em alimentos, para essa família, ok? Então, a gente tem aqui, dó, toda vez que você pensar no ré, lembrar que quem prepara o ré lá, tá? Toda vez que você pensar no sol, lembrar que quem prepara o sol é ré, pode ser com sétimo ou não, então, tem um reflexo que tem que ser isso aqui, ó. Ah, já faço isso, Dona, eu já sei essa parte, então, calma, calma que eu vou chegar lá, na frente. Ah, mas eu estou começando agora, então, toda vez que você fizer um ré, tem que vir um lá sétimo atualmente. Fiz o ré, tem que vir um lá sétimo. Isso aqui é automático. Tá? Isso é uma linguagem, mundial, para tocar qualquer música. Tá? Tem gente que fala assim, mas eu queria tocar, é, uma música, é, como que é que faz isso, na música evangélica? é mesmo um acorde, música evangélica, gospel, sertanejo, cálter, o que muda é a letra, é a intenção, é, o que você, a letra que, por exemplo, uma música, é, que você está fazendo, uma oração, por exemplo, ela pode ser mais romântica, ela pode ser detalhada, ela pode, a letra dela, que você pode estar, é, nessa oração, usando palavras, é, relacionada à religião, tá? Então, mas o acorde, que vai ao mesmo, tá bom? Tem gente que confunde isso, acredite, ou não, já me perguntaram, se existe acorde diferente, para música, evangélica, ou não, tá bom? As cadências, deixa eu ver, o que eu escrevi aqui, serem formadas, a partir, de dois acordes, com funções diferentes, é agora, que a gente vai, para o pulo do gato, tá? Eu falei, desses dois aqui, eles são os campeões, de audiência, então, é a cadência, perfeita, então, se alguém, perguntar, o que é cadência? Cadência, é um, é uma, uma progressão, um conjunto, de dois, ou mais acordes, que tem funções, tá? Com função diferente, no caso aqui, um prepara, o outro resolve, eu vou te passar, uma lista, de cadências, que você vai encontrar, em todos os estilos, de música, música gospel, sertaneja, country, blues, reggae, sertanejo universitário, forró, o que mais? em qualquer estilo, que você quiser, então, essas estruturas, que eu vou te passar agora, você vai estudar, para treinar, o seu ouvido, ok? Continuando, vamos para o vocabulário, você vai treinar, essa cadência aqui, eu escolhi, todos os exemplos, que eu vou te dar, que está aqui, no seu pdf, está em ré, tá? Só que é o seguinte, depois que você estudar, bastante em ré, porque a função, não muda, por que que a função, não muda? Porque o que manda, são, os graus, os graus aqui, que tem função, harmônica, de harmonia funcional, todo primeiro grau, de qualquer tom, ele causa repouso absoluto, descanso, todo quinto grau, de qualquer tom, a gente está falando, dando exemplo, dos maiores, tá ok? No menor, também tem essa parada, mas é outro assunto, fica para depois, vai causar suspense, então você vai pegar lá, seis minutos, qualquer batida, que você quiser, que você saiba, pode ser pop rock, e muda para o la 7, fecha o olho, faz olhando para o espelho, aí cansou, muda um pouco de ritmo, uma baranha, se você gosta, se você gosta, se você gosta de um sambinha, mas eu não sei, dedilhado ainda, pode ser uma valsinha simples, aquela que eu dansei ontem, o importante é você entender, esse movimento harmônico, que é o trítulo, que prepara, tensão, e relaxamento, é isso que faz, o que a gente chama, de movimento harmônico, no piano, em qualquer instrumento, do planeta, isso acontece, e é isso que as pessoas, não estudam, não estudam errado, tá ok? Simples e fácil, pratique depois, em todos os tons, eu te passei 5 tons, tá? nessa folha, aqui, então você vai, praticar, o primeiro e o quinto grau, nesses 5 tons, 6 minutos, para você ter um parâmetro, ah, enjoei aqui do ré, aí você pratica, no outro tom, ah, enjoei, chega uma hora, que isso aqui fica automático, prega no ouvido, é inevitável, por quê? você tem, você vai ter agora, a partir dessa aula, uma linha de estudos, uma linha, de treinamentos, entendeu? quando você não tem, um caminho a seguir, viu aquele ditado, pra onde você vai, eu não sei, então qualquer caminho serve, quando você tem uma direção, você tem uma meta, de estudos que eu vou, te propor agora, é inevitável o resultado, inevitável, só se você não fizer, tá ok? Doni, mas isso aqui é muito simples, tem alguém pensando assim, quem já toca, já está pensando assim, mas nunca subestime o simples, ela teve coisa simples, tem gente que cai do cavalo, porque subestimou, nunca subestime o simples, é o simples, que faz você ir pro próximo nível, tá ok? Estou começando devagar, porque vai ter coisa, mais pesada, vamos estudar então, 21 cadências, meu desafio com você, é 21 cadências, Jane, se você estiver aí, digita aí, você estudou 21 cadências, o que aconteceu com você, quando você estudou, as cadências, não sei se você estudou todas, mas o que que aconteceu, eu estou perguntando para uma aluna, lá do Rio de Janeiro, olha aqui ó, mais 5 reais do Marcos, do Zael, vai para a família, Marcos Vinícius também, Marcos Vinícius, Marcos Vinícius também, a Floraia Cardoso também, show de bola, depois a gente vai comentar, do pessoal, vai anotando o nome pessoal, para a gente agradecer depois, para responder as perguntas, a live vai checar um pouquinho mais, Lucas, eu não sei se você já comeu, a coxinha, o salgadinho, então tem, já pede a pizza aí, então vamos que vamos, 21 cadências, cadências, que fizeram, acredite, centenas de alunos, se libertarem das cifras, vou ler isso aqui de novo, para você, mais 27 anos, que eu dou aula, acredite ou não, 21 cadências, já fizeram centenas, de alunos, se libertarem das cifras, mudanças, tá ok? Tem que ter meta, cadência, que melhora a sua percepção musical, a cadência, são três ferramentas, eu estou falando da cadência, no final eu termino com as duas ferramentas, tá? A cadência faz com que o seu ouvido consiga entender essas conexões, essa atração que tem o acorde dentro do campo harmônico, porque tem gente que estuda campo harmônico, mas não sente o campo harmônico, e se você não sentir o efeito que tem uma mudança de um acorde para o outro, não consegue se livrar da cifra, não dá para saber qual que é o próximo acorde, fica indeciso se é, se não é, então isso aqui é praticar, tem que tocar, todo dia tocar um pouco, todo dia tocar um pouquinho, todo dia tocar um pouquinho, tá? Não tem aquele senhorzinho que toca lá na igreja, ele quase não sabe nada, ele sabe um arrozinho com feijão, mas ele vai lá, se não fosse ele salvar a pátria, não tinha ninguém, e aquele senhorzinho ele sacou a parada da primeira, segunda e terceira, e o honra dessas pessoas, quantos, olha, na igreja, qualquer igreja que seja evangélica, o pessoal de grupo de louvor, o pessoal do coral da igreja, o pessoal que toca na, 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 cada região fala um nome diferente, companhia de santos reis, aquele pessoal é mágico, eles não, eles não, de repente, chegando ao final do ano, que tem o Natal, e eles pegam os instrumentos musicais, e fazem aquele monte de vozes bonitas, assim, e tocam viola, violão, cavaquinho, e é bonito, sabe, o negócio mágico, porque eles, tem essa percepção, da, do acorde, eu acho tão lindo, mágico, natural, fantástico, por quê? Sabe por quê? Porque eles começaram do jeito certo, eles não usaram o papel, para atrapalhar o início da parte artística, eu falo sempre do Hermeto Pascoal, né, o Hermeto Pascoal, grande mestre, maestro de várias orquestras no mundo, o cara começou com uma frotinha de bambu, ele é albino, o pai dele e a mãe dele trabalhando na roça, e ele não podia ficar no sol, por causa da pele, e ele ficava tocando frotinhas de bambu, e, sabe, fazendo música, sem ter um pingo de noção, né, claro, a relação com o som da natureza, tanto é que ele faz umas coisas, assim, de outro mundo, toca som de pássaros, e aquela coisa, aquela viagem, só que, claro que hoje ele é um mestre, lê partitura, rege a orquestra, mas quando ele começou, ele começou ouvindo pássaros, juntando o som da natureza, essa parte que a humanidade, teve o contato com a música, aí não existia, acho que a teoria musical começou agora, falo, repito, bato nessa frase, para que as pessoas não fiquem escravas da pastinha, porque muitas escolas e conservatórios de hoje, faz o aluno ficar por anos, né, daquela forma, passa uma música, passa outra música, decora um solo, escreve lá a partitura, e ele decora, só decoreba, só decoreba, não ensina a música como arte, não, e é como o negócio, tem muita gente, professor, que toca bem pra caramba, o cara é fera, mas às vezes não passa, às vezes ele não tem má intenção, às vezes ele aprendeu daquele jeito, às vezes ele não tem a didática, ou alguns tem aquela malandragem, como é uma recorrência, tem que pagar todo mês, uma mensalidade aí de 100, 200 reais, e se ele te passar a sacada logo, e você pegar a sacada, e se virar, e você abandona ele, entendeu? Então existe muito isso, então essa é a segunda cadência, que melhora a sua percepção musical, vou tocar ela pra você, ela tem aqui, em graus, o primeiro grau, o segundo grau, o quinto grau, perdão, quinto grau, um, cinco, um, quatro, um, cinco, se você, e um, não quiser decorar por algoritmo romano, por enquanto, não tem importância, tá? Primeira, segunda, primeira, terceira, primeira, segunda, e primeira, ou só pensar, relacete, ré, sol, esses três principais, como você vai estudar, vai tocar, vai lá, lá, sete, ré, sol, ré, lá, sete, Guns N' Roses, Guns N' Roses, tem uma música que explodiu no mundo com isso aqui, não exatamente nessa ordem, mas os três acordes, eu falo e dou exemplo, falo do exemplo de autoridade, quem que estava tocando? o Slash, um dos maiores guitarristas do planeta, usando o quê? Uma corda de ré, assiste o clipe, é ré, lá, sete, sol, e, o que que você vai fazer? Você vai pegar, e vai tocar essa ordem, que eu escrevi aqui, porque essa ordem tem uma combinação de frequências, tá, meio que mágica, quando você toca isso aqui por seis minutos, acontece algo, seu ouvido, tem um gravador interno lá, que vai fazer assim com a sua percepção musical, falar, opa, está acontecendo alguma coisa, não é de um dia para o outro, tá, você vai sentindo essa mudança aos poucos, então eu tocar ré, ó, quanto também, hoje tem um forrózinho, que usa essa sequência, rock'n'roll, acabei de falar, Gunther Bros, música dedizada, olha como é resolve, junto de assunto, descansa, preparou, e descansa, tá, isso aqui, simples, né, mas você vai mudar de tom, num subestime o simples, isso aqui tem uma mágica aqui dentro, uma mágica de frequências aqui dentro, quem toca, quem já domina, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando, quem ainda não sacou, treina, e vai dar resultado, terceira cadência, eu vou começar a disparar agora, porque essas daqui, são as mais importantes, a terceira cadência, usa os mesmos acordes, tá, o primeiro, o quinto grau, o quarto, e o quinto, então começa a ficar assim, os padrõezinhos, que a hora que você toma a música, você fala, ó, parece que eu já ouvi isso, e aí que você começa a tirar a música de ouvido, aí que você começa a tocar, tá, Ré, É aqui, essa que é a sequência do, se você ouvir uma próxima cadência, você vai se sentir familiar, outra cadência aqui, com resolução deceptiva, perguntaram para mim, em uma aula, Doni, mas o Lassete não tinha que resolver em Ré, aqui, resolução deceptiva também, não tinha que resolver em Ré, tinha, mas o compositor, ele quis fazer uma quebra de padrão, por isso que música é arte, tá, existem padrões, que funcionam, e o ser humano aceita, de uma forma gostosa, musical, mas que ele pode fazer com que você, a ideia da música é fazer com que você, sinta emoção, dê risada, sinta saudade, arrepia, chore, dê lembrança, fazer com que você tenha sentimentos, então, é de propósito, quando existe algumas, Lassete, era para ir para Ré, mas ele foi, mudou, aí vai lá, e descansa, e resolve, você vai tocar tanto isso, e depois, vai, impregnar no seu ouvido, mude de tom, tá, não esqueça, a, sacada é seis minutos, para cada cadência, sexta cadência, tá, então, estamos no tempo, sexta cadência, Lassete, Sol, e Ré, isso aqui é um sinal de repetição, para você tocar o Ré, de novo, aqui, e você vai pegar, estude na sequência, não faça tudo de uma vez, estude uma cadência, fique bom nela, estude outra cadência, depois estude três cadências, no terceiro dia, no quarto dia, toca a primeira, quarta, em 21 dias, você vai ter estudado, as 21 cadências, então, primeiro dia, treine só uma cadência, segundo dia, a primeira e a segunda, terceiro dia, primeira, segunda e terceira, e vai aumentando, dessa forma, essa é a sugestão, sétima, ah não, sexta, Lassete, parece que é a mesma coisa, Doni, não é, acredite ou não, ó, já passou outra mensagem, e essa mensagem pode estar numa estroque de uma música, tá? Lembra quando eu falo daquela analogia do bebezinho, que aprende a falar papá, mamã, mamã, quero papá, quero, já coloco uma palavra, então, são palavras, frases novas, que você vai colecionando, um vocabulário, de frases harmônicas, é simples, mas, é a grande passagem, do próximo nível, número sete, Ré, Lassete, Sol, Lassete, terminei com tensão, e descanso, oitavo, nossa, a oitava aqui, você vai lembrar de um monte de música, eu vou fazer um desafio aqui, rápido também, né, são 21 cadências, eu tô na oitava, se daqui pra frente, você lembrar de uma música, sem ser essa que eu vou falar agora, pô, é sacanagem, sem ser essa, e sem ser essas daqui de baixo, falou, Doni, ó, essa cadência número tal, tem tal música, vai ser difícil, ter esse reflexo, mas pode ser que tenha alguém aí no meio que consiga, se você falar o nome da música, e eu conhecer a música, ou o Lucas, ou a Cláudia, ou alguém também aí, eu vou te dar um, de presente, um PDF surpresa, que aí eu vou, eu vou separar, uns PDF que eu tenho, e vou te dar de surpresa, no PV, tá bom? Essa daqui, ó, essa aqui não vale, primeiro grau, quarto, Essa tá na cara, né? Música inteirinha, Música E a corda pra ela, meu coração E quem ele atrai? Lé? Então, pode ser qualquer tom É show de bola quando você identifica isso na música Essa de baixo, ó É simples de tudo, ó Não sei se é a Skank que tem uma dessas Pode ser qualquer ritmo Primeiro e quarto grau Tá? Essa daqui é campeã Tá até aqui Na minha Eu até coloquei um troféuzinho nela Porque Isso aqui tem tudo quanto é música Ela é tão usada Ela é tão usada Que as cadências não tem direito de soltar isso Porque é impossível Vai bater uma hora ou outra Então, todo mundo usa isso aqui Pra tocar pop, rock, reggae, né? Tocando outra É a música É a música Agora é bom poder te amar Assim você me mata Aí tem um monte Aí tem um monte Aí tem um monte Até inclusive a folha de exemplo Que eu ia passar pra essa Não tá aqui Mas essa daqui é campeã Se você decorar essa cadência Vai resistir a bagunça de folha Aí aqui o sertanejo universitário Pra ficar aquele negócio mais Melancólico Sofrência Só trocou Colocou o si menor aqui E tocou o si menor, sol, ré e lá Mudou de tom relativo Aí saiu o que? Um monte de música Sertanejo universitário Essa batida de Vaneira, vaneirão, vaneirinha Vertência Vou fazer qualquer Ré Lá Si menor E tem gente Toca a noite inteira Seguindo esse padrão Tá? Se você curte Sertanejo universitário Isso aqui é um prato cheio Já dá pra você Montar um repertório Grande Porque muita gente Usa essa sequência aqui Doni, mas na música Pode ter mais que uma cadência? Pode Pode ter duas cadências Uma estrofe Uma cadência Na refrão Pode ter três? Pode ter três Pode ter quatro? Pode ter quatro O MPB Usa umas extensões Quarte com nona Com sétima maior Então Por exemplo Se for tocar uma música Em MPB Usando essa sequência Aqui Ré com Lá com É um Lá sete Só com quatro Sete e nona Aí eu Sol com sétima maior Lá sete A intenção é a mesma Aí só que O MPB Ele já muda Já quer fazer tudo O MPB O MPB já Toca em três Quatro tons Porque É característica Do compositor Tocar em dois tons Fazendo modulações passageiras O que é modulação passageira? Toca um pedaço Da música Num tom Aí outro pedacinho No outro tom Depois volta No tom original E colocando Nona Colocando sexta Colocando extensões Ok? Vamos lá Doze Doze Cadê? Aqui Na sequência doze Essa sequência doze Que também é muito legal Esse sol Mi menor Tem muita música Góspio Música de igreja Lembra que a música é da igreja? Louvado seja Louvado seja O meu Senhor 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 Louvado seja E a música inteira Desse jeito Então toda vez que Aparece essa sequência Eu lembro dessa música Um dia eu toquei ela na igreja Nunca mais esqueci Essa cadência Poderia ser em qualquer tom Poderia ser MPB Com extensões Como é que descaracteriza? Porque cada um tem a sua Aí eu rego um 4, 7, 9 Então o que eu fiz? Uma música Que é Já tem aquela cara Aquela característica Se eu faço Muitas extensões dela Eu descaracterizo ela Mas por que eu fiz isso Esse exemplo? Para mostrar Que independente Se tem nona, sexta Se tem outras extensões Não muda a função Continua sendo o primeiro grau O sexto, o sexto, o sexto, o quarto e o quinto As extensões Não alteram a função do acorde Marque isso As extensões As extensões que são diatônicas Que pertencem à família Do acorde Não alteram Se eu quisesse fazer um sol com nona Um sol com sétima maior aqui Eu não posso fazer só o sete menor aqui Fazer ele virar dominante Aí eu estou pegando uma nota Que é fora De outro acorde Mas quando eu faço A sequência certinha Só com o sétima maior Loado seja o meu senhor Mi menor que sete e nona Loado seja o meu senhor Loado seja o meu senhor Loado seja o meu senhor Tá cheio de extensão Ficou com outra característica de MPB Mas a música continua tendo Os mesmos graus As mesmas funções É por isso que eu bato nessa tecla Ré menor e fá Pode ser o ré menor aqui E agora que eu não conheço Eu não lembro Eu queria tirar essa música Então ó Já ganhou Já ganhou Mas tem mais aqui ó O Saulo já falou Belos sonhos da minha música 12 Então ó Faz o seguinte ó O Eduardo Chiesa Falou aqui Demais Não A galera vai A galera que mandou aí Vai ganhar O PDF sim Com certeza É que o meu PC travou gente Desculpa aí Eu precisei reiniciar Então Eu tô Então ó Olha aqui ó Beatle Tristan Scheldt Boa Então faz o seguinte ó Galera Olha o Marcos Vinícius Jaspian Eu vou pegar o Marcos Vinícius Então ó A galera Que agora que foi bastante gente Manda E o de cabelo Marcos Moraes Aqui ó Manda Manda o nome da música E o número da cadência Aí eu vou analisar Quem acertou Eu envio o PDF Combinado? Combinado Galera Eu vou deixar o WhatsApp aqui do Doni Pra vocês chamarem amanhã Isso Tem que mandar o nome da música De preferência Se eu não conhecer a música Tem que mandar o link do YouTube Pra eu analisar Senão Só o nome Às vezes eu não conheço Aí eu já vou mandar um PDF Show de bola Especial Inédito Eu não mandei pra ninguém esse PDF PDF novo Ok? Então ó Mi menor Ré Dó Mi menor Ré E dó Nossa Isso aqui também é muito usado Né? Bom job Né? Aí já é o refrão O refrão já muda a ordem Mas tem que ir de abelha também Né? Então essa sequência aqui vai começar a te conectar com músicas que já existem Então não é só um vocabulário de harmonia É um vocabulário de associação com músicas que vai te dar facilidade pra você dominar teu repertório 15 Ré menor Ré menor Só menor Lá 7 Nossa, isso aqui é muito bonito também Tem bastante música É Pode? É Só que aí tem outros acordes Mas vai Essa sequência Que é o primeiro grau Quinto Quarto grau E o quinto Tá? 16 Sol Ré Dó Quem conhece? Marcos Vinicius, guitarrista Guster Rose também Só que tem o Lá menor Mas tem o Dó Quanto você repete isso aqui Repete, repete, repete Eu tô repetindo falando Porque quanto mais fala Mais você guarda Tem que repetir Tocar Uma por uma Por dia Estamos finalizando Estouramos aí Por causa do desafio Mas tá valendo Sol Ré, Lá, Menor e Dó Sol Ré Pode ser qualquer ritmo Pode ser Guaranha Sertanejo universitário Antigo Trio Parada Dura Música Reggae Nossa, reggae Então Dezoito Sol Si Menor Dó Nossa Isso depende do ritmo Também Que faz lembrar Então Esse tipo de música Né O Dó 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 O que é essa música? Easy. I don't reach. I don't reach. Ai, que bonito! Isso aqui é porque eu lembrei, né? Eu não tava nem pensando nessa música. Eu lembrei porque eu toquei agora. Eu já tinha essa sequência, mas ela serve pra um monte de outras músicas. Se você mudar a batida aqui, vai começar a lembrar de outras coisas também. 21, tá? Finalizando aqui. 21 é a cadência 251. Famosa cadência 251. Galera, curte muito. Isso. A cadência 251 existe um truque, né? De uso pra ela, mas ela merece uma live especial só pra ela. Tá? Na tonalidade menor... Vou usar a cadência 251. Ah, e tem tom morto. O ídolo. O ídolo. O ídolo. O ídolo. Ó. Então, ó. Na tonalidade menor, a gente tem o acorde, por exemplo, essa resolução for dó. O 2 é ré meio diminuto. E o quinto. E o quinto é sol. Mas, Doni, onde que eu uso isso aí? Samba, pagode, chorinho, ó senhor. Imagina... Vou pegar aqui, ó. Ré meio diminuto. Sol 7. Na resolução menor, tá? Esqueci. Aqui, ó. Menor. Menor. Um sambinha aqui, ó. Pode ser sol. Normal. O ré meio diminuto, pra quem não sabe, ó. A mesma coisa aqui, ó. Pega o ré aqui. Puxa ele pra cá, ó. Lá na... Lá na casa 5, ó. Faz aqui, sobe... Sobe uma corda, ó. Tô na casa 5, subo uma corda a cada dedo, e põe o dedinho aqui, ó. Aliás, subo mais uma, pra dar o ré, ó. Aqui em cima, ó. Lá no baixo ré. Parece que eu formo um ré aqui, ó. Lá na casa 5. Na corda lá, aqui, aqui e aqui, ó. Aí dá um samba, ó. Só um 7 aqui. Nossa, dá pra tocar muita coisa samba. Dá pra fazer... Ó. A pentatônica, ó. Que é dó menor, ó. Vou lá na casa. 8. Tá ok? 2, 5, 1. Ré. Sol. Dó. Ré. Sol. E finalizando. Tá? Agora, pra gente finalizar, abrir pra algumas perguntas. Tá? Se não batemos, não tem importância. De qualquer forma, a gente vai pegar a galera que fez esse esforço de coração. A gente vai ajudar uma família essa noite. Com certeza. Não sei quanto que deu. Depois vocês me falam. E agora eu vou aqui, ó. Pros ingredientes finais. O que importa é a gente tá aqui junto, né? Abençoado por Deus. E absorvendo conteúdo musical. Que, nossa senhora, isso aqui não tem coisa melhor no mundo. E vamos que vamos. Os ingredientes finais é o seguinte. Como que você vai aplicar isso? Você vai pegar as 21 cadências. Que eu tenho o vocabulário de cadência. Que tá aqui pra você baixar. Tá? Como que vai ser esse estudo? Você vai estudar uma cadência por dia. Olha. Doni, mas eu já tô mais avançadão. Então você já começa na terceira. Não pode queimar a largada. Ou subestimar o simples. Achar que já tá... Sabe a receita perfeita? É de 21 dias. Tá? 21 dias pro efeito ser show de bola. Então, no primeiro dia, uma cadência. No segundo dia, duas cadências. A primeira e a segunda. Tocando seis minutos, mudando de tom. Seis minutos, muda de tom. É um treinamento de percepção musical. Percepção musical. Isso aqui só funciona treinando. Não tem jeito. Tá? Igual o mecânico. Mecânico, você leva teu carro lá pra consertar. Aí abre o carro. Ou você acelera. Ele já sabe qual que é o defeito. Que ele treinou o ouvido. Tudo é treinamento. É estudar certo e na ordem certa. Eu tô te passando uma ordem pra você estudar. Funciona? Nossa! Centenas de alunos largaram a pasta já. Tão tocando de ouvido. Tocando... Sacaram a parada. Doni! É louco o negócio! Deu certo! Funcionou! Só que isso aqui não funciona sozinho. Precisa de mais o estudo das tonalidades. As tonalidades que eu passei lá no começo. Você vai ter que... No começo que tá... Vou pegar a folha. As famílias. As cinco famílias. Sorte de bagunça. Sorte de bagunça. Aqui. Essas tonalidades. Escreva várias vezes. Todos os dias. Tá? Escreva. Pega um caderno só pra fazer isso aí. Treinamento. Então, você vai estudar as 21 cadências e as tonalidades. Toque as tonalidades. Se toque as tonalidades. Pra você sentir o som que tem as tonalidades também. Junto. Faz parte do treinamento diário. Tá? Então, vamos pensar assim ó. No dia 1. Você vai lá treinar uma cadência e escrever as tonalidades. O que mais? Vai começar a montar um repertório âncora 3.3. Porque esse repertório é o que eu ensino pros alunos. Tá? Se você entrar no meu canal, eu até explico os detalhes de montar um repertório. Mas é simples assim ó. Então, você vai pegar uma música. De preferência uma música pequena. Não precisa. Uma música que você goste. Porque você vai repetir muito ela. E você vai começar a montar. É... Começa a decorar. Nem demore o tempo que for. Decore a primeira linha. Lá tem dó. E aqui tem sol. Não é possível que se você parar e tocar uma linha. Você vai decorar essa linha. Depois você vai pra segunda linha. Depois pra terceira linha. Opa! Toquei quatro linhas sem olhar. Não tô conseguindo tocar o refrão. Deixa pra amanhã. Deixa pra depois da manhã. Você tá estudando aqui ó. Cadências e tonalidades. Por quê? As cadências saem da tonalidade. Sai daqui. E o repertório são músicas que usam as cadências. Olha como é que uma coisa é conectada a outra. E esse... Essa... Esse estudo é infalível. Infalível. Tá? Eu falo de boca cheia. Porque não tem jeito de você não aprender. Se você não... Se você seguir o passo a passo. Não tem jeito. Então aí o que acontece? No outro dia você decora a segunda... Aí você toca. Aqui ó. As primeiras... As primeiras linhas. E decora as outras quatro linhas do refrão. Pegue música simples. Fácil de decorar a letra. Nossa! Consegui tocar uma música sem olhar. Comemora! Meu Deus! Consegui tocar uma cadência. Já tô... Já tô escrevendo as tonalidades. Já tô tocando uma música. Ó. Já pode subir dois degraus ou mais. Porque você já é campeão. Porque antes tocava só com cifra. Agora se você já toca uma música sem olhar. Já tá sacando de cadências. E já tá entendendo tonalidades. O que que vai acontecer? Você vai tocar a segunda música. E vai pra... Nem que o repertório ficar pra trás. A cadência você tem que obedecer a receita médica aqui ó. 21 dias. Tá? 21 dias. De tratamento de cadências. Tem que seguir isso aí. Todos os dias escrevendo as tonalidades. O repertório âncora pode demorar mais tempo. Só que ele vai mais rápido quando você começa fazendo esse estudo aqui ó. Aí a semana que vem você decora mais uma música. Você toca duas músicas. Nossa! Tão bacana duas músicas já! Onde você for com seu violão. Você já não precisa levar a pasta. Falou pra outro. Toca uma música aí. Ah, peraí. Você já vai lá. Toca uma música. Toca duas musiquinhas. A galera falou. Nossa! Ó! Você melhorou hein! Parabéns! Show de bola! E com isso você vai pra terceira música. Continue estudando cadência. Continue estudando tonalidade. Chega uma hora. Que hora que você chegar. Não importa se é daqui quanto tempo. O que importa é a direção. A hora que você estiver tocando 15 músicas. Vai pegando as faces. Cada vez vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Ficando mais fácil. Ficando mais óbvio. Não, mas isso aqui é óbvio. Isso aqui eu já fiz. Isso aqui é um javu. Tá acontecendo tudo de novo. Aí você vai vendo os padrões. Não é possível que essa galera só faz isso aqui repetido. A hora que você saca a repetição. Os padrões. Ela chega 15 músicas. A ficha cai. Aí você fala. Tá de brincadeira. Eu nunca parei pra prestar atenção nisso. E a hora que você chegar. Nas 30 músicas do teu repertório. 30 músicas. É um show. Você já saca tudo de harmonia funcional. Tudo de campo harmônico. Tudo de cadência. Teu ouvido tá detonando. Essa é a receita infalível. Não tem como não dar certo. Tá o passo a passo aqui. Pra você quebrar tudo. Estude as cadências nos 21 dias. Tá? Se você tiver tendo resultado. O quanto antes. Já me manda mensagem. Manda um vídeo. Manda um vídeo tocando. De 30 segundos. Posta na comunidade. Se inscreve já lá. No evento. Que nesse evento vai ferver. Tem muita coisa boa pra acontecer. Essa maratona. A gente tá só no comecinho da maratona. Dona e Flix. Imagina. Do dia 17 ao 21. O que que não vai acontecer de coisa boa. Tá ok? Um estudo das tonalidades. E montar o seu repertório aos poucos. Durante nosso treinamento. Muita água vai passar debaixo da ponte. Muita coisa boa vai acontecer. Tá ok? Tá ok. Fechou, Cláudia? Fechou. Olha, a gente conseguiu bater 445 pessoas aí assistindo. Mas tá. Olha. Já valeu. Já conseguimos. Só de vocês terem se movido essa boa vontade. O pessoal também mandou, doou, né? Esse dinheiro também já vai ser somado aí pra ajudar nessa cesta que a gente vai alimentar uma família. Pode falar. Ó, essa galera aqui que ajudou também, né? E o meu, como eu falei, meu note, ele tá assim, então tava cansado, ele desligou. Mas o Lucas me passou aqui, se tiver alguém faltando nome, pode me falar. É Silveira Edna, Jane do Bem, Marcos Vinícius, Matos Ael, Hermano Soares, Edna Teixeira. Então, se tiver faltando alguém, me perdoe. Pode me cobrar aqui. Galera, muito show. Obrigado. Isso que vocês estão fazendo aí vai tá ajudando muita gente, acredite ou não. E a gente vai fazer mais isso na outra live. A gente vai fazer esse novo desafio, tá? Vamos bater esses 700 na outra live. A gente não bateu agora, vai bater depois. E acredite ou não, tá fortalecendo, crescendo cada vez mais. Isso, pra mim, é uma injeção de energia. Você quase não tem energia. É. O pessoal tá aqui falando assim. Ó, o Doni tá super animado. O Doni tá super animado. Com certeza. Se eu ficar a noite inteira, se eu ficar aí. Claro. Eu sei isso. Ó, deixa eu falar aqui um recadinho. Tem um pessoal novo que tá chegando aqui, que tá em dúvida quando baixar o PDF. Então, o PDF das lives, fica sempre o link abaixo do vídeo. E a senha é passada depois, no final pelo Lucas. Comentário fantástico aqui do Marcos Vinicius Xavier. Que massa. Olha só. Muito bom. Obrigado pelo comentário. Olha a senha, tá aí. Eu tenho duas perguntinhas aqui, tá? Pode fazer. Uma é do Evandro Silva, tá? Ele me cobrou porque ele perguntou ontem. Eu indiquei até a live. Foi de segunda-feira falando sobre o assunto. Porque vejo pessoas tocando e percebo que eles tocam todas as notas contestando e não acordos simples. Que foi o assunto da live da segunda. Segunda-feira. Foi... É... Conhecendo, andando, fazendo... Exatamente. A live... A live... De segunda. Acho que ele não assistiu a live de segunda. Com quem? Quem tá perguntando? É o Evandro Silva. Eu precisava achar o link. Evandro? Olha o seguinte, Evandro. Tem a live de segunda-feira que eu tô falando só isso. O padrão... O padrão... O padrão... Do T harmônico e o padrão do L harmônico. Que a galera tocando o braço inteiro, só fazendo pestana. É isso que você tá querendo saber? É isso. Meu Deus, você já tá lá. Eu falei lá quase duas horas sobre isso aí. Vai lá e assiste, que ela tá no ar. Assiste que você vai gostar muito. É o que você tá perguntando. Qualquer coisa, eu vou pedir pra que ele chame amanhã no WhatsApp, viu? É... Pra gente passar pra você, Evandro Silva, o link direto. Pode chamar no WhatsApp do Doni. Sim. Que eu descrevi bem aqui em cima. Ó, o Rafael Deloneiro. Deloneiro. Ele pergunta assim... Boa noite, Doni. Eu preciso aprender a tocar violão pra tocar contra baixo. Ele precisa? Ou não? Não. Não, não. Não precisa, não. Não precisa. Se você tem mais alguém aqui, alguma pergunta. Preciso da live de terça. A Thelma Rosa. Ai, Thelma. Não ficou no ar, Thelma. Mas de terça não ficou. Tem live que fica, tem live que não fica. Por isso que você tem que ficar ligado, antenado, não perder, não chegar atrasado. Anotar. Olha, a galera gostou muito. Ai, deixa eu passar o WhatsApp do Doni. Galera. É... Pergunta aqui da Alessandra Velasquez. Como iniciante deve praticar o dedilhado? Não sei fazer. Apoio muito. Como iniciante praticar o dedilhado? Isso. É... Ó... A minha sugestão é você montar um repertório de pelo menos 15 a 30 músicas. Por quê? Porque tem que ter essa independência da percepção musical. A live de ontem foi sobre batidas, ritmos e batidas. A hora que o seu violão estiver conversando com você assim, ó. O dedilhado vai ficar mais fácil, mais gostoso. Mas pode dar, pode fazer um negócio paralelo já no dedilhado e tentando. É... Faz um cross aí. Tipo, treina repertório, treina as cadências, faz um pouquinho dedilhado, cansou, passa pra outra. Faz um cronograma de estudos, tá? Deixa aquele horáriozinho lá, dedicado, só pra você falar. Ah, dá 6 minutos disso, 7 minutos daquilo lá. Aí vai dando certo, tá? Mas apostar só no dedilhado, sem estar quebrando tudo no instrumento, é gastar energia. Talvez você vai pôr muita energia numa coisa que ainda não seria... Assim, não é que não seria útil. Você vai aproveitar, mas o dedilhado vai ficar tão simples depois que... Nossa, você vai ganhar muito tempo. E o tempo é o que eu aposto em todo esse treinamento. Três anos em três meses. É a velocidade. Aprender muito rápido através de sacadas, tá? Tudo isso que eu falei nessas 21 cadências aqui, é o que eu falo sempre. Tem gente que não tem nem ideia, estudou há 10, 20, 30 anos. Às vezes eu falo 30 anos, tem gente que fala, nossa, não é possível isso. É possível. E muito, muita gente que eu converso, toca o violão, abandonou o violão, rendeu, comprou outro, guardou, foi em cima do guarda-roupa, doou pro neto, outra pessoa fez um sei o quê. Essas histórias eu escuto todos os dias. Então, eu já não aguento mais ver as pessoas estudando errado, indo pro caminho errado, indo pra trás, indo pra frente, vai lá na internet, estuda um pedacinho, não sei o quê, alguém fala outra coisa e vira aquela bagunça. E a gente precisa ter uma linha de raciocínio, estudar certinho. Estudar certo, conteúdo certo, gostoso. Ter prazer, ter ânimo, levantar com vontade de tocar e dormir com vontade de tocar. É prazer, descobrir o prazer. Mais alguma perguntinha? Não. Então, fechou. Consegui até achar o link aqui pro meu amigo, que ele tava procurando o link aqui, eu já achei pra ele. Ai, ó. Vou passar agora aqui pra... Olha que equipe dedicada. Achei, achei. Cadê ele aqui? Deixa eu passar pra ele. Evandro Silva. Vou te passar o link. Então é... Hoje eu tirei o regime do Lucas, ele deve ter comido pastel com Coca-Cola, com salgadinho, porque a live estourou hoje. Então, eu já deixei ele meio que avisado, mas eu não sei se ele se preparou, não. Ele tá morrendo de fome. Ótima aula. Bem explicado. Show. Muito mesmo. O Herbert. Opa, tamo junto. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto, meu amigo. É isso aí. Faço isso com muito amor. Essa comunidade aqui é fantástica. Não é só eu, não. É vocês aí nesse lado, passando essa energia. Acredite ou não. Eu acredito. Eu vejo vocês do outro lado. Isso sempre é energia. Cada vez que alguém posta alguma coisa, ou comenta alguma coisa, dá aquela energia que aí eu vou pra cima, vou com tudo. E amanhã, tá? Só pra finalizar a live. Antes que o Luca tire a gente do ar aí, né? Ele vai tirar. Ele falou que vai tirar. Mentira, mentira, mentira. Amanhã tem projeto Acordes, galera. Às oito e oito da manhã. Deixa eu falar um pouco agora. Agora é eu que vou entrar na live. Às oito e oito tem projeto Acordes. Pra tirar as dúvidas, falar com o Doni e... Enfim. E à noite, conteúdo novo, tá? Aula nova, novo conteúdo. Não chega atrasado, tá? Se preparem pra depois. Falaram, nossa, não assisti aquela aula. Perdeu uma aula, perdeu uma sequência de estudos aí, tá ok? Então, agradeço a Deus, agradeço a vocês. Não batemos os setecentos, mas não tem importância. Vamos alimentar uma família... Mesma. De qualquer forma, tá bom? Grande abraço a todos e até amanhã, às oito e oito, horário de Brasília. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?